Tá bom demais, viu? Um deitado com as pernas pra cima Outros comendo cachorro quente E eu trabalhando, é duro, viu? Aí, galera, aí, ó Aí, a vida boa é só daí, ó Aí, dizem que o mundo tá ruim, né? O mundo tá ruim Aí, ó Pelo jeito tá bom Chega tão deliciando, chega tão com gosto Aí, galera, vamos lá Gente, vai lá No novo canal da Família Animada É o nome do canal Família Animada 2.0 Outro canal novo aí, foi gerado a semana agora Que passou Tá subindo, e nós esperamos todos vocês Nosso seguidor é do canal aqui Família Animada, corre pra lá pro outro canal, gente Lá vai ter muitas coisas boas, viu? Vai, é porque o canal começou agora Todo mundo tá desorganizado, mas Nós vamos chegar junto e vamos jogar duro lá Corre lá, se inscreve, dá o like Compartilhar com os amigos E não esquecer desse canal Família Animada E tá aí, sim, mas, viu? Eu espero muito de vocês aí Graças a Deus, saindo muito bem Os membros, não se preocupe não Que vai começar de novo a nossa Se vocês quiserem voltar De novo ser membro do canal Se inscrever de novo Tá aí, os que estavam E quem quiser pode partir de janeiro em diante Em nome de Jesus Nossa receita vai voltar de novo E nós vamos continuar Nós não vamos parar de trabalhar De postar vídeo pra vocês Pra vocês não ser bom Não vão faltar vídeo Pra nós o ganho é que foi cortado, né? Foi desmonetizado nossos vídeos Mas o canal tá normal O canal tá normal pra vocês curtir aí Se inscrever e dar o like Não tem problema não Aí é nosso trabalho Eu espero que vocês gostem desse conteúdo E colabora aí, viu? Fala desculpando por alguma coisa aí Os membros quiserem voltar De novo aí depois A partir de janeiro Vai tá aí A mesma coisa, viu, galera? Não se esqueça Da Família Animada E não se esqueça de Ir lá no canal novo E vai lá também na tapadinha lá, galera Essa tá aí, ó De cá, com esse copo meio miudinho Não cabe nem dois litros de refrigerante A de lá é menor Só litro e meio Vou falar muito doido Porque ela vai dar risada tanto Que ela vai se engasgar, viu, hein? Aí eu vou Pois é, o negócio é isso aí, galera Não vai faltar coisa nova pra vocês, não, viu? Um beijo Um abraço E uma boa noite Que também a cabeça branca Merece comer alguma coisa Porque eu não paro, não, gente Até me vi de todo jeito aqui, viu? Não se esqueça Se inscreva E dá like E um abraço para todos Que eu Já Deixo completo aqui Já Já Fui